Música Para comandar o Festa Sertaneja, Padre Alessandro Campos Segura Brasil! Tem o barulho! Eu enviei meu cavalo quando tava escurecendo Pra roubar uma moreninha da banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela meia-noite mais ou menos Ela já estava esperando Na hora que nós marquemos O seu cabelo brilhava Um olhadinho de ser Fui chegando perto dela Um beijo de amor troquemos Eu te amo moreninha De quando nos conhecemos Dizem que o amor não mata De paixão não tô morrendo Por você tenho penado Minha vida era sofrendo Eu dormindo Eu variava Meio sonho estava de ver Na hora que nós partimos Não me atrapalha, Felipe Na hora que nós partimos Sorrindo ela foi dizendo Mas que cavalo ligeiro Que a ferragem vai batendo Dizem que o ar... Ele tá me atrapalhando Como é que é? Esse é o meu baio tostado Já sabe o que eu tô fazendo O macho tava reiboso No freio estava mordendo Pois ele está adivinhando E vai dormir no sereno Ela perguntou o destino Sorrindo ela foi dizendo Mais tempos pra Mato Grosso Ninguém vai ficar sabendo Para gozar nosso amor Que há tempo nós vem sofrendo Os olhos dela em chão da água Despediu com a voz tremendo Adeus casado Meus pais Adeus Mudando o ação do vinho Do que eu tô fazendo Muito bem! Muito bem! Cadê o barulho da plateia mais animada do Brasil? É, estamos no ar com mais um Festa Sertaneja aqui pela TV Gazeta E nós queremos agradecer, eu quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, pela sua audiência A cada semana a audiência vai aumentando mais e mais E a plateia também tá cheia hoje, tá bonita Até que enfim começou a ouvir gente bonita nessa plateia Olha só, vamos fazer uma outra Mas não me atrapalha, Felipe, não me atrapalha Sua função é tocar, não é cantar Vamos fazer qual, da viola? Como? Acabou com a cidade Vamos lá Como é que começa? Não esqueci Ah é, vai lá Seu moço eu já fui roceiro no triângulo mineiro onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e quatro barrigos de mim Eu tinha dois bons carreiros, muito porco no chiqueiro e um cavalo, um pão barriado Espingarda, cartucheira, catorze, vaca, leiteira e uma gozal no banhar Na cidade eu só ia cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira E no mar estava folgado todo dia, era feriado, pescava semana em dia Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz esta tal felicidade Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade Já faz mais de doze anos que eu aqui já estou morando, como eu estou arrependido Aqui tudo é diferente, não me dou com esta gente, fico muito aborrecido Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer com essa tal feliz Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de favor Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas fui ver, não tinha nada Se mandou pras outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e minha filha está abandonada Como dói meu coração ver a sua situação, nem solteira e nem casada Até mesmo a minha velha já está mudando de ideia, tem que ver como passei Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sombra seia Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo em cruz, que coisa foi Voltar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça no triângulo mineiro Nem sei como se deu isso, quando eu vendi o sítio pra vir morar na cidade Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade Muito bem, olha só, estamos no ar com o Festa Sertaneja e hoje o Festa Sertaneja está sensacional Nós temos aqui dois artistas maravilhosos que já passaram por aqui, por este palco no passado, é lógico Um deles é Teodoro e Sampaio É, o outro artista eu vou falar depois, é uma jovem, uma moça bonita, vou falar daqui a pouquinho quem é Mas vamos aplaudir Teodoro e Sampaio Antes de chamar o Teodoro e Sampaio, eu quero aproveitar esse momento pra falar com você Filipe, de vez em quando você fazia um som bonito na viola, assim, quando eu estou rezando, por exemplo Agora eu vou rezar Aí você tem que fazer um tipo romaria, tipo tocando em frente, lembra? Vai tocar ruim desse jeito eu também toco, Filipe Sabe que tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito Porque ela diz exatamente o que eu quero trazer pra você hoje Diz que um dia Pedro e João, dois dos apóstolos de Jesus Estavam subindo ao templo pra rezar E de repente levaram para eles um homem que era coxo de nascença Vocês já conhecem essa história Este homem, ele era paralítico desde o seu nascimento Ele ficava na porta do templo Ele ficava ali na frente pedindo esmolas A todos aqueles que entravam no templo E diz a palavra que aquele paralítico estendia a mão E pedia esmolas É interessante porque esta é uma cena muito comum para nós Nós estamos acostumados a ver esta cena também Na nossa frente, na nossa vida, na nossa cidade Na nossa comunidade E eis que de repente quando este aleijado Pedidor de esmolas viu Pedro e João O que que ele fez? Ele estendeu as mãos para eles E implorou uma esmola Pedro fitou nele os seus olhos E João fez a mesma coisa Eles disseram para este paralítico Olhe para nós E ele olhou Aquele homem esperava receber de Pedro e João alguma esmola Algum dinheiro Alguma coisa O mendigo sempre espera o que? Uma esmola Um dinheiro Mas diz a palavra que Pedro Olhando para aquele pobre mendigo aleijado Aquele colcho E disse Eu não tenho prata e nem ouro Mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus Cristo Levanta-te e anda E sabem o que aconteceu? Ele levantou E pôs-se a andar Porque Jesus O curou Pode aplaudir essa palavra Imediatamente os pés e os tornozelos daquele homem se firmaram E ele deu um salto Ficou em pé E começou a andar Ele entrou no templo Ele caminhava Ele saltava Louvando a Deus E todo o povo Viu aquele homem andar E louvar a Deus E todo o povo reconheceu Que aquele colcho Era o mesmo colcho Que há anos e anos Ficava na porta do templo Pedindo esmolas Eu queria te fazer uma pergunta hoje Você que está em casa me assistindo Você que está aqui na nossa plateia O que você quer de Jesus Cristo na sua vida, meu irmão? Muitas vezes Acontece comigo E com você Exatamente o que aconteceu com aquele colcho Você pede para Jesus Cristo uma coisa E Jesus Cristo lhe dá outra Que não tem nada a ver com o que você pediu Já parou para pensar nisso? Aquele colcho não queria caminhar Aquele colcho não queria ser curado Porque ele já tinha perdido as suas esperanças há muitos e muitos anos Ele estava ali naquela porta pedindo esmolas Ele já tinha perdido todas as suas ilusões Ou melhor Ele já tinha acostumado a viver sua vida Com todas as suas desilusões Ele já estava totalmente desanimado Assim como você se encontra hoje É, você está aí hoje Desiludido Cansado Porque já fazem anos E mais anos Que você está pedindo para Deus uma coisa E acha que Deus não te escuta Que Deus não te ouve Que nada acontece Aquele homem Estava somente querendo esmolas Mais nada Isso era comum Era corriqueiro na vida dele Passaram os dias assim Pedindo esmolas Ele já estava acostumado A fazer isso Porque ele era um paralítico De nascença Ele não ficou paralítico Depois não Era paralítico De nascença E veja Ele já tinha perdido Todas as suas esperanças Até que ele pediu uma coisa E recebeu outra No nome poderoso de Jesus Que coisa espetacular Isso é sensacional Olha meu irmão Olha minha irmã Todas as vezes Que você pedir alguma coisa Para Deus E você não receber Louve E agradeça a ele Porque Deus tem algo Muito melhor Para te dar Talvez não seja No seu tempo Talvez não seja Na sua hora Mas na hora dele No tempo dele Ele vai conceder Para você Não o que você quer Mas o que você precisa Muitas vezes O que você quer Não é o que realmente Precisa E Deus nos ama Tanto que ele sabe Muito bem O que nós precisamos E não O que nós queremos Meus amados Irmãos e irmãos Irmãos e irmãs Prestem bem atenção Que coisa maravilhosa Refletir sobre essa palavra E observar E observar que tantas vezes Em nossas vidas Nós pedimos para Deus Uma coisa e ele nos dá outra E tenha a certeza De que O que Deus nos dá Nesse momento Ou em outro momento Da nossa vida É sempre o melhor Para nós Aquele mendigo Aquele coxo Estava pedindo esmolas Mas ele não precisava De esmolas O que ele precisava Mesmo era caminhar O que ele precisava Era ter dignidade O que ele precisava Era ter saúde Para ele poder trabalhar E não mais ter que pedir esmolas Ele precisava ganhar O seu pão de cada dia Com o seu próprio esforço Deus nos quer dar dignidade Deus não se preocupa Com o material Os apóstolos Pedro e João Não tinham nada Não tinham dinheiro Eles tinham fé Ouçam O que eles disseram Ao mendigo Eu não tenho prata Eu não tenho ouro Para te dar Mas em nome de Jesus Cristo Levanta-te e anda O que eles disseram Para aquele homem É o que eu te digo hoje É o que você tem que dizer Para as pessoas Que se encontram Na mesma situação Eu tenho Jesus Cristo E o Jesus Cristo Que eu tenho O Deus que eu tenho Pode te levantar O Deus que eu tenho Pode te curar O Deus que eu tenho Pode tirar você Desta situação De miséria De pedinte de esmola De mendigo Deus não quer ninguém Pedindo esmola Deus não quer ninguém Mendigo Deus não quer ninguém Parado Deus não quer ninguém Caído De jeito nenhum Curve a tua cabeça Fecha os teus olhos Agora E deixa o Padre Rezar por você Meu Senhor E meu Deus No início deste programa De hoje Do nosso Festa Sertaneja Eu quero começar Abençoando Este teu filho E esta tua filha Este teu filho E esta tua filha Que está me assistindo Agora Eu não sei de onde De qualquer lugar Do Brasil Ou até mesmo do mundo Derrama Jesus Sobre a vida Desta pessoa Uma benção poderosa A benção de cura A benção do milagre A benção da libertação Tirando esta pessoa Desta situação De pedinte de esmola Tirando esta pessoa Desta situação De pobreza De miséria De tristeza De angústia De sofrimento De depressão E derrama Sobre a vida dela Jesus A tua benção A benção de Deus Todo poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos aplaudir Vamos rapidamente Para o nosso intervalo comercial E voltamos já já Fique ligadinho aí Vamos lá Felipe Segura É que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus paulistia Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação Arreio e bucão Portão do estragão Saiu a galopar E vou escutando O gado bebendo Sabia cantando No jeito de passar Segura Estamos de volta Com mais um Festa Sertanejo Cadê o barulho Da plateia mais animada Do Brasil Toda vez que eu viajava Viu a escada Todo fim E onde eu avançava Viu o lugar do fim Viu a torreia E quando eu viajava Eu pedi Nós somos Eu sou doce É ele Sim Quando a moiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado, moiadeiro Que Deus vai lhe acompanhando Pra que ele ser tão afora Meu bebê Eu te adotando Tá bom Vamos aplaudir o Felipe Que ele é o chifrudo da banda Cadê o sanfoneiro? Vem aqui, sanfoneiro Vem cá Corre aqui Senta Fica de pé Isso Fica de pé Não, você pode ficar sentado Deixa o sanfoneiro em pé Porque a beleza Ele já não tem Pelo menos a sanfona Fica bonita Vamos fazer com a música aqui Capricha Vai lá Segura É hoje que o pesto acertaneja Que o bicho vai pegar Assim, ó Assim, ó Se eu fosse um passarinho Ele ia morar no espaço E pousar devagarinho Nas baldeia dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E aliviar a dor de passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Segura o barulho Segura o barulho Segura Faz uma outra, uma outra Moreninha, vai lá Música Deixando a triste em dança Adeus para nunca mais Moreninha, vai lá Música 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 Tiburão, abre a porta Barulho Música Esse é o Pesca Sertanjo aqui na TV Gazeta Música Música Comigo assim ó Abre a porta ou a Música Venha ver quem é que eu sou Sou aquele Música Que você me pegou Para, 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 para Quem vai tocar sou eu, me dá seu fone Me dá essa seu fone Que eu vou ensinar a você como é que faz pra tocar isso aqui Bebê, segura o microfone aqui pra mim Pera aí, isso Isso Agora vocês vão ver Quem vai fazer o Festa Sertanjo sou eu É Deixa comigo Pode pendurar aqui Põe aqui atrás Isso Põe aí Não põe a mão na minha bunda não Segura aqui Segura o microfone aqui pra mim Pode me ajudar Que o nosso programa é assim É Dá aqui Isso Bota aqui Pode mostrar o menino colocar aqui Isso Senão a espécie é tudo combinado Não tem nada combinado Isso Quer ver? Ajeita aqui pra mim, mosquito É Pronto Segura o trem direito Isso Aqui Você fechou aqui? Ele não quer Ele não quer que eu toque Eu toque o lugar dele Se essas venhas não bater palmas Eu juro que eu vou Já maldiçam elas Tá desafinado Não tá não? Onde é que é o dó? Mostra aqui É aqui? Aqui é o dó, né? E aqui? Ae Pronto Capricha Vocês não atrapalham as palmas Não tem que bater palma direitinho Vem comigo assim Obrigado Pode dispensar o sanfoneiro Não, deixa ele embora Não, pode ir, meu filho Pode ir embora Pode ir embora que você perdeu o emprego Vou tocar mais uma, quer ver? Agora, a minha sanfona é melhor do que essa sua Porque essa tá desafinada Só quem é tocador ruim que toca nela Lembram dessa? Essa é do tempo de vocês Abre a janela, oi querida Venha ver o luar cor de prata Parou, 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 parou Essa é véia demais, tá louco? Vou fazer outra A próxima vez, semana que... Você vai treinar essas três músicas que eu tô tocando aqui Pra você tocar semana que vem Tá certo? Devagarzinho a gente vai mostrando o talento Não pode mostrar tudo uma vez só Não pode mostrar tudo uma vez só Tem que ser devagarzinho É porque os músicos Eles pensam que passa a perna em mim E não passa É igual o sanfoneiro Ele toca de qualquer... O padre não entende mesmo Agora hoje ele já tá preocupado aqui Vou perder meu emprego Porque o padre entende Entende, nossa filha Tá pensando o quê? É Mas eu não vou tomar o seu emprego não Pode pegar aqui Você tem 12 filhos pra criar Filipe, enquanto ele se ajeita aí Vamos trocar aquela romaria que eu gosto Bonita Ah, esse é o meu Esse é o meu Opa Assim Porque já já tem aqui o Teodoro Sampaio E a Adriana Sanchez Sanchez Tem alguém que toca sanfona? Quem é que toca? A senhora toca? Então sobe aqui Vem cá Sobe aqui Da última vez Ih, agora perdeu o emprego mesmo Pode vir pra cá Vem cá Vem aqui, vem aqui Isso Como é que a senhora Vem aqui do lado primeiro Me dá um beijo aqui Vem aqui me dá um beijo primeiro Eu preciso Eu preciso Senta Senta Ela quer sentar? Ela ainda é exigente Ela quer sentar Ele não fala que essas véias São 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 Forgadas demais Olha lá Ela não tá aguentando nem com a sanfona Quer ver? Você é que pensa Oi? Você é que pensa É E só na pegada aqui Eu já senti que ela sabe Quero ver, vai lá É o cinto Segura o cinto pra ela aqui Segura Aí Não, vai sair Deixa ela O cinto tá muito comprido E o banco é grande Não, mas eu paguei pra senhora tocar desse jeito Vai lá Agora tá enforcando Esse programa de hoje tá sensacional Olha lá Olha Ó Ó Ó Ó Ó Eu sou alguém desprezado, e você me desprezou. Muito bom! Toca mais uma, vai lá. A sanfona é muito grande. É o circo talado. É. Pouso. 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 Diga! De novo! Existe um velho ditado que se fala bastante Mulher no volante, perigo constante Verdade de novo! Mas isso é mentira, eu digo minha gente Pesquisa realizada, diz que a mulher na estrada Causa menos acidez Diga! Quem vai mandar no mundo? 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 Diga! Quem mandou vocês sentaram? Fica de pé! É! Tchá! 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 Segura! É, o programa tá só começando, hoje o bicho vai pegar aqui, sabe por quê? Eu pedi pra vocês ficarem de pé, porque eu queria dizer o seguinte Primeiro, quantos homens tem aqui na plateia? Levante as mãos os homens Os homens, vocês não precisam levantar a mão, falei os homens, só os homens Os homens levantem as mãos, isso aí, tem dois, três, quatro, tem bastante Quantas mulheres tem? Pois é, não adianta ter muita mulher e ter pouco homem Se as mulheres são mulheres choronas, se elas choram demais O homem não chora, as mulheres são choronas E quem canta essa verdade é o Teodoro e Sampaio, que vocês vão aplaudir Vem pra cá, Teodoro e Sampaio Eita mulher chorona Segura Eita mulher chorona Chora de amor Chora de amor Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorona Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chora com Deus Chora com Deus Chora com Deus Há umas malandes que vai embora, dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar. Muito bem! Até que enfim o Teodoro e Sampaio aqui no Testa Centro. Eu também, seu miserável. Você nunca mais pagou almoço pra mim. Mas eu pago, daqui a pouco... É, paga, né? Daqui a pouco de R$ 9,99. Tudo bem, meu? Como é que você tá, meu irmão? Tudo jóia? Sabe que o Teodoro e Sampaio são grandes amigos, nós somos grandes amigos, desde a época em que eu comecei a fazer o programa lá na TV Aparecida, que foi meu primeiro programa de televisão. O Teodoro sempre foi muito companheiro. Eu me lembro que nas terças-feiras o Teodoro assistia o Aparecida Sertaneja e ele sempre me ligava, dizia, ó, tô te assistindo, tô te assistindo. E às vezes a gente se encontrava aqui em São Paulo. Toda segunda-feira, se você quer encontrar o Teodoro, é só você vir aqui em São Paulo. Ele fica na Praça da Sé com um chapéu. Aí ele falou pra mim assim, o Padre Alessandro, ele tem um escritório aqui. Onde é que é mesmo ali? É perto de... É no Rio Branco. Rio Branco. Na verdade é no Rio Branco. Aí eu e o Teodoro disse, Padre, vamos almoçar um dia junto, vamos almoçar um dia junto. E eu vim. Uma segunda-feira, eu vim aqui no escritório ali na Rio Branco, um escritório enorme. Todos os prédios que você vê na Rio Branco ali, é tudo do Teodoro. Todos aqueles prédios que tem é dele. Ele disse que não, mas é tudo dele. Fora as fazendas que tem espalhada pelo Brasil aí. Que eu acho que tem umas 10 ou 12, né, Felipe? 12 fazendas, eu fiquei sabendo. A última vez que eu fiquei sabendo era 12. É. Sim. E aí o Teodoro, ele disse, vamos almoçar. E fui no escritório dele, cheguei, saímos pra almoçar. E aí comemos, bebemos. Ficamos a tarde toda conversando, falando de música, de gravação, de artista. De repente, o rapaz do garçom chegou com a conta e entregou na minha mão. Eu digo, não, quem vai pagar é o Teodoro. Não, ele já tinha avisado ontem que é o senhor que ia pagar. Ele foi um dia antes avisar o garçom, ó. Eu vou vir almoçar com o padre, mas se entrega na mão dele. Ainda bem que foi baratinha a comida, né, Felipe? Mas esse padre Alessandro tem um cartão tão bonito que Deus o livre. Olha, Teodoro e Sampaio, este palco é um palco histórico, né? Você sabe disso. Aqui esteve o Marcelo Costa, que apresentou por muito tempo o Festa Sertaneja. Eu sei. E vocês vieram aqui, eu lembro. Sim, claro. Claro, porque eu quando era criança já assistia Teodoro e Sampaio. O que que é isso? Eu não rodei mais, mais. Há mais ou menos 40 anos atrás já existia Teodoro e Sampaio. Na sua conversa agora, eu lembrei. Duas velhinhas esses dias, entrou no camarim, eu e o Sampaio. Uma chorando, olhou pra outra e falou, eu e a irmã aqui, a Maria, nós somos um fã doceio desde a barriga da mãe. Eu falei, quantos anos a senhora tem? Eu e a minha irmã, completamos um monte de 89. Nossa Senhora. Mas você sabe que tem alguns artistas, que a gente sempre conversa e tem esse papo bacana. E recentemente uma dupla me disse isso também. Não posso falar o nome agora, mas eles disseram, Padre, me fizeram uma pergunta. O que que tem no show que o senhor menos gosta? Qual é a coisa que acontece com o senhor na sua vida artística que o senhor não gosta? Aí eu respondi, que eu não posso falar pra vocês. E aí depois eu perguntei pra eles, e vocês, o que que vocês não gostam? Olha, Padre, eu vou dizer uma coisa. Eu odeio quando chega as duas senhoras de 70, 80 anos e falam, nós somos fãs de vocês faz muito tempo já. Mas olha, é um carinho muito especial poder receber Teodoro e Sampaio aqui. Vocês já subiram nesse palco várias vezes. E agora a gente voltou. Eu falei com o Marcelo Costa. Aliás, a produção tem que ligar pro Marcelo Costa, viu diretora? Produção, por favor, ligar pro Marcelo Costa. Porque ele estava viajando pra Grécia, mas me parece que já voltou. Tem que trazer o Marcelo Costa. Vamos ver se a gente traz ele semana que vem, se Deus quiser. E o Marcelo Costa, que lançou praticamente muitos, muitos, muitos grandes e nomes artistas da música sertaneja. E vocês passaram por aqui também. Sim. É um prazer imenso. Muitas vezes no programa do Marcelo. Saudade de vocês. Um amigo, um companheiro bom. Muito bom. Ó, tem aqui... Você tá recebendo o álbum aí? Isso aqui é o presente. Não cobraram nada? Até agora não. Você sempre cobra na saída. Não é na saída. Eu sei como é que funciona. Ah, o Marcelo Teodoro vai vir semana que vem também. Tá marcado pra você aí, né? Tá marcado pra semana que vem. Mandou te agradecer. Esse daqui é um presente do Teodoro. Daqui a pouco ele vai cobrar. No camarim pode ter certeza que ele vai cobrar. E o... Esse é o novo. Meu piqui de Goiás. Tá saindo agora. E o outro... Tem outro aí. Teodoro e Sampaio, réu apaixonado. Esse é o modão. Vou pedir uma agora. É mentira dela. Depois a gente canta mais. Segura, vai lá, Teodoro e Sampaio. Minha mulher diz que eu compro o boteco. Bebo até em seu canelo. Chegou o dano, foi telérico. Gritando, quebrando o dano. Chamo o cara de magueto. É mentira dela. Diz que eu levanto no meio da matrugada. Vou no quarto da empregada. Atormento a coitada que acorda atordoada. Sai correndo assustada. É mentira dela. Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro. Esperando a vizinha quando entra no banheiro. Se a casa não demora, eu entro em desespero. É mentira dela. Diz que eu posso estar no maior astral. Se aparece um emprego e eu começo a passar mal. É mentira. É mentira dela. Mentira. E eu morro com o boteco, bebo até em seu canelo. Chegou o dano, foi telérico. Mentira. E eu levanto no meio da matrugada. Vou no quarto da empregada. Mentira. E eu fico o dia inteiro no terreiro. Esperando a vizinha quando entra no banheiro. Mentira. 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 Minha mulher. Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro. Mentira. 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 E eu fico o dia inteiro no terreiro. Esperando a vizinha quando entra no banheiro. Mentira. Muito bem. Nós vamos agora. Já já tem mais. Olha só. Já já tem mais. Teodoro e Sampaio. Tem a Adriana Santos. Mas antes, vem aqui um pouquinho com o padre Alessandro. Eu vou ficar aqui do ladinho do nosso violeiro aqui do Felipe. Faz aquela música que eu gosto, Felipe. Assim, como é que é? Vai lá. Capricha. Se bater palma não é pecado não, viu? Amo devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito bom você, eu nada sei. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eu penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, me levanto a boiada, eu vou seguir os fios, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós, compõe a sua história, e cada ser em si, carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Canto devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. E agora atenção, o Festa Sertaneja continua animado, porque nós vamos receber agora uma grande artista da música sertaneja. Faz o maior sucesso aí pelo Brasil, e ela está hoje homenageando o grande rei do Baião, Luiz Gonzaga. Se não me falha a memória, tem 28 anos já, ou 29 anos, que nós perdemos, 28 anos esse ano faz, que nós perdemos esse grande artista, esse grande nome da música, o rei do Baião, o nosso querido Luiz Gonzaga. Então, nós queremos homenagear o nosso querido Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e a todo o povo do Nordeste que está nos acompanhando, e todo o Brasil, com a Adriana Santos que vem pra cá. Vem pra cá, Adriana, é com você! 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 Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Salve a música sertaneja do Brasil. E aí, Adriana Sanches aqui. Que prazer imenso recebê-la aqui no nosso programa. Prazer, meu. Hoje vim aqui com outra vertente, né? Eu sempre venho com a música sertaneja caipira com a barra da saia. Exato. E hoje eu tô aqui nessa homenagem ao Luiz Gonzaga. Que legal. Fazendo parte desse programa. Muito bom. Mais um. Obrigado. Dá um beijo aqui. Deus abençoe. Adriana, nós estamos hoje na quarta edição. Quarta ou quinta? Na quinta edição do Festa Sertaneja. E eu gosto sempre de falar isso. Principalmente nesses primeiros programas. Daqui a pouco vai acontecer que todos os artistas vão passar por aqui e não vamos ser precisos mais de repetir isso. Mas eu faço questão de dizer que é muito importante pra nós receber nomes tão importantes como Teodoro Sampaio e Adriana Sanches aqui. Obrigada. No Festa Sertaneja, que é um palco tão conhecido já de anos, histórico. Festa Sertaneja. Então, é um prazer imenso recebê-la aqui. Nós já nos conhecemos de outros palcos, de outras longas datas. Temos muita história. Muita história pra contar juntos. Então, quero dizer que eu estou muito feliz em recebê-la aqui no nosso programa. Gratidão é minha. Então, esse é um projeto novo, que é o Salve Lua, tributo a Luiz Gonzaga. Eu já mostrei aqui, mas quero mostrar de novo. Adriana Sanches tem a Barra da Saia, que é um grupo maravilhoso, que eu quero depois já combinar aí, hein? Combina a produção. Projeto novo, História da Mulher na Música Caipira, CD de carreira, Barra da Saia firme e forte. Um beijo pras minhas parceiras. Logo estaremos aqui. Vocês são em quatro, cinco, né? Somos em quatro. Violão, Elisa no violão, a Dedê na guitarra e viola, Carol no violino e eu na sanfona. Muito bem. E você hoje, solo, fazendo esse tributo ao nosso querido rei do Baião, Luiz Gonzaga. Tenho aqui o seu... 70 anos de Asa Branca, né? Esse ano nós comemoramos também. Uma música que fala muito do Brasil pro resto do mundo, né? Maravilha. Aí aqui, bom, eu vou pedir mais um pra você. Posso escolher aqui? Shot das Meninas? Simbora. Capricha? Vamos lá. Segura a Adriana Sanches. Shot das Meninas. Vai lá. Vai lá. Canta comigo. Manda caro quando flora na seca. Quero ouvir. É um... Toda menina que enjoa da boneca, sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais, sapato baixo, um vestido bem sentado, não quer mais. O quê? Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha doentada, não dorme, não estuda, não come nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor me insomina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina. O mal é da idade que pra tal menina, não há um só remédio em toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo. Ou um vestido bem sentado, não quer mais vestido de novo. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Mas o doutor me insomina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina. O mal é da idade que pra tal menina, não há um só remédio em toda medicina. Ela só quer... Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Ela só quer, ela só pensa. Muito bem, Adriana Sanches Só tá começando Já já tem mais Adriana Sanches Vem aqui, por favor Fica aqui na cadeirinha que tá aqui reservada pra você Tá aqui os nossos amigos Teodoro e Sampaio Que você já conhece Deixa eu tirar esse Esse, esse, como é que chama isso mesmo? Pedestal daqui, é Porque agora, o Teodoro e Sampaio Vão cantar daqui ou vamos dali? Vem pra cá, vem cá Teodoro e Sampaio Aliás, Teodoro e Sampaio O Teodoro tava falando comigo agora Enquanto a Adriana tava cantando ali Daqui a pouquinho tem mais, hein? No mundo é de canal não Tem mais Adriana Sanches e tem mais Teodoro e Sampaio Ele tava dizendo pra mim ali Padre, semana passada Eu estava assistindo o seu programa Tava o Sérgio Reis, o Renato Teixeira Os meninos, mas ficou Bom demais o programa Que programa animado, o povo da plateia animada Então eu fiquei feliz Porque vindo do Teodoro e Sampaio A gente tem que ficar feliz E é mesmo E é tão animado Sabe por quê, Teodoro? Que aqui, na semana passada A gente cantou aí Teve uma hora que quase que a casa caiu aqui Porque se a casa cair Deixa que caia, não é? E outra coisa Eu falava pra você Que é um auditório animado E quem vem aqui Gosta da música sentariga É Vamos fazer se a casa cair Segura lá amanhã Capricho, todo mundo junto Tchau, tchau Vai lá E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro Pra natura o que ela quer Mas ela nunca dá valor Do que eu faço Cabo de luxo Joias caras Vem pra ela Foge de mim Quando eu quero um abraço Fazer amor Ela não quer me saber Já não aguento Essa falta de carinho Hoje eu quero Uma mulher pra me amar Custe o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Cadê o barulho? Ó, velho Segura Alteodoro e Sampaio Aqui no Festa Santaneja Deixando a casa cair Se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa cair Se lá em casa estou sendo mal amado Estou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia É no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar A verdade eu vou contar que eu dormi na putaria E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Vamos lançar o próximo Sempre que eu vou gravar o meu CD E tem uma moda boa pra você Tem Não, eu tenho certeza que deve ter mesmo É boa Mas só que é 50-50 Viu? Metade, metade Eu prefiro dar até 70 Pra você dizer que você tá vendendo E eu falava com a minha produtora artística Com a Milce Eu falei Milce Eu quero gravar um CD alegre Animado Feliz Igual o Teodoro e Sampaio Igual o Gino e Geno Pra mim Tem duas duplas sertanejas Que é referência De musical De alegria É Teodoro e Sampaio E Gino e Geno É assim Porque você vai num programa Ou você vai no show Do Teodoro e Sampaio Do Gino e Geno Vocês dançam do começo Até o final É sempre assim Então Teodoro e Sampaio E Gino e Geno Pra mim é sempre uma referência De musical Eu vou fazer agora Um próximo CD Que a música Que o CD inteiro Vai ser só assim Só E se a casa cair Deixa eu ficar Onde eu vou amanhecer A cantar E se a casa cair Deixa eu ficar Onde eu vou amanhecer A cantar E o legal é que A voz do Teodoro e Sampaio É uma voz O Felipe da Viola Estava comentando isso Esses dias comigo Diz Padre É impressionante A voz do Teodoro É diferente É indiscutível Não adianta Você escuta Você escuta uma voz Sabe que é a voz Do Teodoro Sabe que é a voz Do Sampaio Não tem jeito É coisa de Deus Coisa de Deus Deus foi muito generoso Com você Eu tenho um irmão Certo E ele pediu Que eu falasse aqui No teu programa Porque todos os dias Aonde você tem programa Ele está acompanhando Obrigado José Menegui De Cianorte José Menegui De Cianorte Um grande abraço Para você Vamos aplaudir Então Eu estou desconfiado Que não é irmão Não Isso aqui é merchan Certeza que é merchan Você larga Isso aqui é o dono Da churrascaria Que ele come de graça Porque o Teodoro Gente O Sampaio não Mas o Teodoro É o artista Que não paga Nada Para ninguém Ele come de graça Dorme de graça Veste de graça Eu preciso aprender Com ele Mas eu Quando eu vou Em algum lugar Que a pessoa fala Eu não vou Eu falo Faça uma grande propaganda Vamos aplaudir O Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio Por favor Fique aqui um pouquinho Obrigado Aliás Para eu falar em alegria Falando do CD novo Maestro Aquela do Canário Vamos fazer o Canário cantor Que essa é a do CD novo Segura Comigo Assim A palma da mão Essa é do próximo CD O Canário cantou No pé de rosa amarela Canário cantou No pé de rosa amarela O meu peito balançou O coração chorou Que saudade dela O meu peito balançou O coração chorou Que saudade dela O meu peito balançou O meu peito balançou O coração chorou Que saudade dela O meu peito balançou O coração chorou Que saudade dela O Canário cantou No pé de rosa amarela O meu peito balançou O coração chorou Que saudade dela O meu peito balançou O meu peito balançou O coração chorou Que saudade dela O meu peito balançou O meu peito balançou O meu peito balançou Ando sofrendo Ando sofrendo demais Minha vida não tem paz Longe da mulher amada E no pé de rosa amarela O meu peito balançou O meu peito balançou O coração chorou Que saudade dela O meu peito balançou O coração chorou Coração chorou de saudade dela Já deu barulho! Pula boi, pula cavalo Pula cavalo e boi Coração pula no peito Foi felicidade, felicidade sim Foi felicidade, felicidade sim Parou? Vem pra cá Teodoro e Sampaio Vamos fazer mais um motão pra nós Qual que é a nossa próxima? É o réu apaixonado Tem paixão demais essa aí Vamos aplaudir Teodoro e Sampaio, réu apaixonado Desisto e me entrego Sou bandido e não nego Matador de corações Estou cansado de fugir Mãos pro alto estou aqui É final das opções Fui cruel, fui bandoleiro Fui xerife, pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grades Cativeiro de saudade Abandono e solidão Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim O que quiser Quem fazia e desfazia No passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor Mulher Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim O que quiser Quem fazia e desfazia No passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor Mulher Muito bem Larguei o microfone E vim dançar ali com os bailarinos Você viu como é que dança bem? Vamos aplaudir o balé Olha aí Aqui toda semana tem um balé diferente Mostra aqui a cara dos meninos e das meninas bonitas aqui Tá mostrando aqui Olha aí Vamos aplaudir Aplauda Academia Del Corpus É a Academia Del Corpus Que prepara todos os bailarinos aqui Cada quarta-feira O show do Teodoro Sampaio Tem os bailarinos e as bailarinas também Não tem Teodoro? Tem Aliás tem um programa de televisão também Tem O Amigos do Teodoro Sampaio Pode fazer a propaganda que eu deixo Onde é que é Que horas e o canal 10 da manhã na Rede Vida aos domingos 10 da manhã na Rede Vida aos domingos E aos Amigos do Teodoro Sampaio Pode fazer a propaganda Obrigado E tem 340 emissoras de rádio Que transmitem o Amigos Agora eu vou falar do seu horário também Pronto Tá bom? Depois nós acertamos Fechado Vamos aplaudir Teodoro Sampaio Daqui a pouquinho tem mais Teodoro Sampaio A Adriana Sante já vai cantar mais uma pra nós Adriana se prepara aí que eu vou pedir pra você Aquela música Olha pro céu Festa Junina É Prepara essa daí Mas nós vamos cantar uma primeiro Cadê Amanda? Vamos lá maestro Cadê a música? Segura Vai lá Essa é pra vocês cantarem comigo Tchau 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 Já já tem mais Teodoro Sampaio Tem mais Adriana Sante Por que com a gente é mais ou menos assim? No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Que eu venha Passou a mão em meus cadernos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Com meus orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Comigo assim Vai lá Eu sei que ela nunca Compreendeu Os meus motivos De sair de lá Eu queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha pessoa Segura Tchau Na palma da mão Tchau 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 Comigo Deixa eu passar pra lá Vai lá Vou passar pra lá Tchau 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 Uh Uh Deixa eu passar Comigo assim A minha mãe naquele dia Já me falou do mundo Como ele era Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho Tá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Quero ouvir vocês comigo Segura Eu sei que Os meus motivos Eu tenho que sair de lá Mas ela sabe que depois tem tempo Que ele é mais Que ele é mais Que ele é mais E o meu filho E eu queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha pessoa E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha pessoa E a meu francesco Eu deixeiわ lá de me Já, 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 já levo E a minha senhora Deixaria acontecer Olha o céu, meu amor, vê como ele saiu, olha pra aquele balanço de cor, que lá no céu vai sumir. Olha o céu, meu amor, vê como ele saiu, olha pra aquele balanço de cor, que lá no céu vai sumir. Foi uma noite igual a essa, que tu me deste o coração, o céu estava azul em festa, pois era a noite de São João. Havia balanço no ar, short bairro no salão, e no terreiro do seu olhar, que não sentiu o coração. Olha o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha o céu, meu amor, vê como ele saiu, olha pra aquele balanço de cor, que lá no céu vai sumir. Foi uma noite igual a essa, que tu me deste o coração, o céu estava azul em festa, pois era a noite de São João. Havia balanço no ar, short bairro no salão, e no terreiro do seu olhar, que não sentiu o meu coração. E no terreiro do seu olhar, que não sentiu o meu coração. Salve São João. Bom demais, deixa eu aproveitar que você está aí com a voz aquecida. E claro que você vai cantar depois outras mais músicas, mas deixa eu pedir logo a minha preferida, que é a Vida de Viajante. Canta comigo? Vambora? Vambora. Vou tentar, não dou conta de cantar igual você não. Todo mundo conhece essa, eu acho espetacular essa, a Vida de Viajante. Vamos lá. Vem me chamar por esse país pra ver se um dia descanso feliz Dando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e os amigos que lá deixei Chuva e sol, quero ouvir Longe de casa, sinto o roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Com tantas decorações Nas terras onde passei Andando pelos serpões E os amigos que lá deixei Chuva e sol Inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não Que alegria no coração E chupeito agora! Lá eê, lá eê Lá eê, lá eê Ai, quem? Lá eê, lá eê Lá eê, lá eê, lá eê Lá eê, lá eê Lá eê, lá eê Lá eê, lá eê Lá eê, lá eê, lá eê Lá eê, lá eê Tchau, tchau, tchau Lá eê, lá eê Lá eê Canta comigo! Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia E a saudade no coração Lá eê, lá eê Lá eê, lá eê Lá eê, lá eê, lá eê, lá eê, lá eê Muito bem! Já já tem mais Adriano Sanches Tem mais Teodoro e Sampaio Eu queria aproveitar um momentinho agora pra conversar um pouquinho com você Isso, você que está em casa me assistindo Para um pouquinho agora, põe a mão no seu coração Curve a tua cabeça Fecha os teus olhos um minutinho Quão grande és tu? Vamos fazer essa daí Capricha assim, ó Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu? Quão grande és tu? Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu? Quão grande és tu? Sabe que eu queria fazer uma pausa agora? Justamente pra bater um papo com você No início do nosso programa de hoje, do nosso Festa Sertaneja Nós começamos assim, refletindo um pouquinho Sobretudo o que Deus, o que Jesus tem a nos dizer hoje E hoje nós contamos a história, aquela historinha Bem conhecida por todos nós Aquela parábola, são as histórias que Jesus contou E que falava sobre a cura daquele aleijado, daquele coxo Daquele mendigo Que vivia pedindo, pedindo, pedindo E na verdade O que ele queria era esmolas Ele já havia perdido as esperanças E no entanto Pedro e João Dá a ele aquilo Que ele já havia esquecido Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda Eu não tenho prata Não tenho ouro Mas o que eu tenho, eu lhe dou Quando você tem Jesus Cristo Você tem tudo Afinal de contas O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus Cristo Por mais alto que possamos estar Um dia vamos cair Mas quando temos Jesus Cristo em nossa vida Apesar dos nossos pecados Apesar dos nossos erros Apesar das nossas fraquezas Das nossas fragilidades Nós somos E temos tudo Porque Jesus Cristo nos dá dignidade Alguns dias atrás Eu até falava Exatamente sobre isso Sobre o tempo O tempo de Deus Talvez Você queira isso Que está aí no seu coração Mas Você já parou pra pensar Se é o tempo de Deus Você receber isso? O tempo O tempo é de Deus Não é nosso Você já parou pra pensar Se você tem maturidade o suficiente Pra poder receber isso Que você está pedindo pra Deus? Eu escuto tanto assim Padre Eu quero me casar Eu quero ter filhos Eu quero ter uma família Mas eu te pergunto Será que você está no tempo do casamento? Será que você não está se precipitando? Será que não é primeiro preciso você estudar Fazer a faculdade Se formar Ser alguém na vida? Isso vale Para a mulher Para o homem Para mim Para você Para todos nós refletirmos E depois de tudo isso Quando você tiver uma idade E com maturidade Com experiência de vida Quando você for uma mulher De verdade responsável Quando você for um homem De verdade responsável Aí sim Você vem diante do altar do Senhor E abraça esse compromisso Que é uma responsabilidade Que você vai ter que assumir Por toda a sua vida Quantos e quantos Me falam assim Padre Eu não aguento mais Eu não aguento mais O meu coração Está doendo Porque Eu terminei com o meu namorado Eu terminei com a minha namorada Eu queria Padre Eu queria tanto Eu digo Meu irmão Você queria sim Mas Deus Não quis Meu filho Deus está te livrando De uma emboscada Deus está te dando Um livramento Deus está tirando você De uma situação Que poderia ser prejudicial Lá na frente Entenda isso Comece a olhar as coisas Na sua vida Também Para o lado positivo Não somente Para o lado negativo Da coisa Nós temos sempre A péssima mania De ver somente O lado negativo Das coisas Antes de você Olhar o lado negativo Veja primeiro O lado positivo O porquê Que não deu certo Por que Que não está dando certo E principalmente Por que Não vai dar certo Alguma coisa Está errada E Deus Não quer Que cometemos Erros Com os outros É preciso Confiar no Senhor É preciso Experimentar O querer De Deus O tempo De Deus Eu já disse A vocês Uma vez E queria dizer Hoje De novo Às vezes Nós estamos Tão apegados Com alguma coisa Com alguma pessoa Com alguma situação Achamos que aquela coisa Que aquela situação Que aquela pessoa É a única pessoa É a única coisa É a única situação E na verdade Não é bem assim Não se preocupe Se você perdeu Aquilo que você Achava que era Tão importante Que era tão bom Às vezes Precisamos Estar com as Nossas mãos Livres De tal maneira Que Se perdemos Alguma coisa Boa Então estamos Com as mãos Livres Para Deus Dar algo Muito melhor Que Deus te abençoe Rico e abundantemente Que Ele te proteja E nós vamos Para os nossos comerciais Cantando E voltamos Já já Fique ligadinho Assim ó Então minha alma Canta de Senhor Oh grande és Tu Oh grande és Tu Então minha alma Canta de Senhor Oh grande és Tu Oh grande és Tu Oh grande és Tu E que ligadinho Que voltamos Já já Muito bem Segura Teodoro e Sampaio Oh Eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Uma pousada Pra ir no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marca de amor Vestido de cena O seu aniquim Também me deixou Aí o cantinho Ainda em mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também me afasto De um trago Humano Ser minha querida Busca-me jogar No canto da vida Não sei o que faço Sem Deus É um trago Eu já venha sendo a luz No meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro Não vejo O espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ter dois papos Vazios na mesa Fazer lembrar Com tanta tristeza Na última noite Que nós amamos Vestido de cena Só você Vestido de cena Também me deixou Aí o cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço De um trago Humano Sem minha querida Busca-me jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem minha querida Obrigado Teodoro e Sampaio Eu queria avisar vocês o seguinte O show do Teodoro e Sampaio É sensacional Está aí o telefone Agora no rodapé da sua televisão Olha aí Tem dois telefones aí Pra você levar o show Do Teodoro e Sampaio É muito caro É oitocentos Novecentos Mil reais O cachê do Teodoro e Sampaio Fala isso Que eu não vejo nem O nome da taroba Não O bom do Teodoro Que é o seguinte Eu falei pra ele assim Um dia Teodoro Eu quero levar você Você e o Sampaio Pra tocar no meu aniversário E quanto que é o cachê Do Teodoro e Sampaio Ele falou Nós fazemos qualquer negócio Então está aí o telefone Do Teodoro e Sampaio Está ligado Eles continuam fazendo show Por este imenso Brasil Fazem o maior sucesso Eu já participei já De vários shows Do Teodoro e Sampaio É realmente Um show pra cima Animado Só não tem muita véia No show do Teodoro e Sampaio Igual tem aqui Tem muito mais do que aqui Vestido de senda O seu manequim Também te deixou Mas o cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo ano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Muito bem Obrigado Teodoro e Sampaio Pelo seu carinho Vamos tirar o retrato Vamos tirar o retrato Daqui a pouquinho Obrigado Sampaio Até a próxima Se Deus quiser Você vai ficar aqui Vai ficar até o final do programa Você dá audiência Vai embora Vamos aplaudir Teodoro e Sampaio Daqui a pouquinho Nós vamos fazer uma modona Todo mundo junto Pra poder acabar com o programa Porque agora Nossa querida amiga Adriana Sanches Vai fazer o barulho É o baião Capricho Adriana Vamos embora Vai lá Vai lá meninos Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião E quem quiser aprender É por favor prestar atenção Moreno chega pra cá Bem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar Eu vou dançar baião Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião E quem quiser aprender É por favor prestar atenção Moreno chega pra cá Bem junto ao meu coração Bem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar Eu vou dançar o baião Eu já cansei Balancei Chamei no sangue Eu vou dançar o baião Eu já cansei no pará Toguei sanfone em Belém Toguei sanfone em Belém Dancei lá no Ceará E sei o que me convém Por isso eu quero afirmar Com o amor da corrupção Que sou doida pelo Guaião Eu sou doida pelo Guaião Eu vou dançar o baião Eu vou dançar o baião Eu vou dançar o baião Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião Quem quiser aprender É por favor prestar atenção Moreno chega pra cá Bem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar Eu vou dançar baião Eu já cansei Balancei Chamei no sangue Chorei Mas o baião tem o pé E as outras danças não tem Foi quem quiser Só dizer Pois eu vou dançar Só assim Vou dançar Cantando Eu já cansei No pará Toguei sanfone Na festa Sertaneja E sei que o que nunca vem Por isso quero aclimar Com muita coisa E sei que sou doida pelo Guaião Eu sou doida pelo Guaião Guaião, Guaião Eu sou doida pelo Guaião Guaião, Guaião Eu sou doida pelo Guaião Guaião, Guaião Guaião, Guaião Eu sou doida doidinha pelo Guaião Muito obrigado, Adriana Obrigada, Adriana Pelo seu carinho Também está aí o telefone do Shows Está no rodapé da sua televisão Está aí Esse é o telefone Os contatos para Shows Para Barra da Saia também Da Adriana e Barra da Saia isso daí, aliás tem que combinar a barra da saia pra vir aqui tá combinadíssimo, a barra da saia faz parte e a nossa história tá sempre junto de carreira, sempre, é verdade nós começamos quase que juntos, não é verdade Adriana obrigado pelo carinho, está aí o telefone deixa eu chamar o Teodoro e Sampaio pra vir pra cá nós vamos encerrar o programa assim, isso, é aaaah é nós vamos encerrar o programa agradecendo a Deus a vida do Teodoro e Sampaio, da Adriana Sanches, deixa eu ficar aqui aqui no meio, isso, aqui do lado pronto, isso, porque nós vamos encerrar hoje com uma música que ninguém conhece é ninguém de vocês conhece essa música foi lançada agora é, na palma da mão assim, ó tchau obrigado Brasil, pela sua audiência obrigado vocês, queridos amigos obrigado Teodoro e Sampaio Adriana Sanches obrigado querido telespectador semana que vem estamos juntos e vamos terminando com a bênção de Deus e com esta canção que é um clássico mais ou menos assim ó Deus salve o oratório ó Deus salve o oratório onde Deus fez a morada ai meu Deus onde Deus fez a morada onde mora o calisbento onde mora o calisbento e a hósia consagrada doia ai meu Deus e a hósia consagrada doia de Gessé nasceu a vara de Gessé nasceu a vara da vara nasceu a flor ai meu Deus da vara nasceu a flor e da flor nasceu Maria e da flor nasceu Maria de Maria de Maria ao Salvador ai meu Deus de Maria ao Salvador oh obrigado Brasil barulho até semana que vem se Deus quiser obrigado Teodoro e Sampaio obrigado Adriana Sanches valeu Deus abençoe vocês até semana que vem se Deus quiser Legenda Adriana Zanotto